Bom, um pequeno comentário. Essa semana aqui apareceu a campanha do imperialismo contra a Rússia, que é a não vai ter Copa de 2018. Está se aproximando a Copa e os ingleses soltaram a campanha intensa contra a Copa na Rússia, que é a versão do que aconteceu no Brasil, do não vai ter Copa. Inclusive, um dos porta-vozes do Partido Trabalhista no Parlamento, Boris Johnson, declarou que a Copa na Rússia, como as Olimpíadas de 1936, na época do Hitler. Ontem nós fizemos uma análise, por isso eu não vou me estender aqui, e na análise eu expliquei que, pelo menos uma diferença tem, que é que os ingleses apoiaram as Olimpíadas do Hitler e agora não estão apoiando a Copa na Rússia. O Boris Johnson devia saber disso daí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.